Fala aí família, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com o filme de Casa Monstro no Minecraft. Vale a pena você assistir até o final, então já pega aquela pipoquinha e aquele suquinho geladinho e já senta bem gostosinho na sua cadeirinha e é claro, já deixa aquele seu gostei e já se inscreve no canal. Eu não entendo, mas muitos de vocês esquecem de deixar o gostei, que é basicamente só clicar aqui embaixo. Então bora mostrar a nossa força deixando muito gostei nesse vídeo aqui, eu quero ver se a gente consegue. E claro família, comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber se vocês já assistiram o filme Casa Monstro. Eu não sei vocês, mas esse filme me dava muito medo. Então comenta aqui embaixo se vocês já viram. Agora chega de enrolação e assiste o vídeo aí. Sai do meu gramado garotinha, não pise na minha grama. Ai, eu vou te pegar, viu? Mãe, mãe, ele pegou minha bicicleta, eu vou chamar minha mãe, você vai ver, você vai ver. A Casa Monstro. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Caraca, essa casa é muito bizarra. Eu podia jurar que ontem à noite eu vi essa casa se mexendo. Mas eu acho que é apenas um pesadelo, né? Claro que é um pesadelo, né, Loki? Pelo amor de Deus, uma casa se mexendo? Tá, é o seguinte, vamos parar de pensar em casas mal-assombradas, porque hoje você tá com o dia livre porque os seus pais viajaram. Os meus pais só voltam... Amanhã... Pera aí, será que eles voltaram mais cedo? Ai, logo hoje que eu falei que... Ai, droga, eu ia comer pizza o dia inteiro e ia utilizar a banheira do meu pai. Calma aí, calma aí. Pera aí, eu acho que não são os meus pais, meus pais teriam a chave. Pera, será que é a casa? Será que é a casa Monstro? Claro que não é, né, Loki? Pelo amor de Deus, eu tô com essa casa na cabeça porque eu sonhei com ela hoje. Tá legal, tô indo, calma aí. Deixa eu abrir aqui, pegar a chave. Bum! Caraca! Eu te peguei, eu te peguei, Loki. Você se assustou, cara. Ai, Mika. É claro que eu me assustei, cara. Eu pensei que tivesse sido a casa que tivesse tocado a campainha. Ah, casa? Como assim? Que casa? A casa do Epaminondas, cara. Aquela casa é assustadora. Pera aí, Mika. O que você tá fazendo com essa bomba? Eu só queria te dar um susto. Deixa eu tirar esse negócio feio. Meu Deus do céu. Não, não, não. Põe a máscara, põe a máscara. Por quê? Porque você é muito mais feio. Eu tô te zoando, cabeção. Ok. Eu vou acabar com as pizzas. Que delícia. Qual é? Qual é? Não, não, não. Não vai acabar com a minha pizza, não. Eu tava planejando um dia incrível, Mika. Sozinho, na banheira do meu pai. O dia é incrível. Então você pode contar pra mim, que daí eu participo junto com você e você tem uma amizade verdadeira. Junto com você no dia. A propósito, fecha a porta na hora de você ter entrado na minha casa. A casa é sua, então eu não sei mexer na porta que não é minha. Tá, mas a parada é o seguinte. O que você tá fazendo aqui? Eu nem te convidei, nem te chamei. Mas precisa de você me chamar pra eu vir na sua casa? Ai, Mika, logo hoje, cara. Logo hoje. Tá legal, Mika. Vem cá. É que na verdade, cara, eu convidei uma gatinha pra vir pra cá. Uma gatinha? Tá. E quando é que ela chega? Eu posso conversar com ela daí. Ela é sua amiga? Você chamou uma amiga? Que legal. Claro que não. É uma namoradinha, cara. Namoradinha? Desde quando você tá namorando, Loki? Ah, desde quando? Mas é tipo assim, ela não é minha namorada oficial. Quer saber? Eu tô brincando com você. Não tem namoradinha nenhuma. É que na verdade eu não queria que você ficasse aqui. Já desconfiado? É, cara. As garotas gostam de pessoas que tomam banho. Você... É. Ah, tá querendo ensinar que eu sou fedorento? É, um pouquinho. Mika. Não muito, sim. Mas um pouquinho. Deixa pra lá. É o seguinte, Mika. A propósito, já que você veio aqui, eu queria te falar um negócio que... Sei lá, tá me encucando alguns dias. Tá vendo ali na frente, Mika? Tô, é a casa do Epá Menondas. Ah, exatamente. É a casa do Epá Menondas. Mas se eu falasse pra você que ontem à noite eu vi essa casa se mexendo, cara... Ah, talvez eu acreditasse em você porque eu tava jogando futebol com o meu amigo Tintin um dia e aí eu dei um bico lá pra janela e aí na bola o Epá Menondas pegou minha bola. Ah, é, ele tem essa mania. Peraí, você tá falando daquela bola clássica que seus pais compraram pra você? Aquela dourada, cara, da Champions League. É, mas ela era falsificada, eu acho. Ah, falsificada. E também eu chutei. Não, não era falsificada. Eu chutei a Jabulani também, a de 2010 da Copa do Mundo. Tem duas lá com ele. Tá legal, mas aquela bola... Aquela bola era linda. O Epá Menondas não pode fazer isso pegando coisas dos outros. Sem contar que eu reparei que tem um triciclo ali, tá vendo? Ele deve ter roubado de alguma criancinha ou ter assustado. Porque aquele cara é muito assustador e arrepiante. Será que ele não tem filho, não? Não pode ser do filhinho dele? Você tá de sacanagem, o Epá Menondas tem filho aonde, meca? Acorda! Ele pode ter um filho em casa que não sai. Tipo, um filho recluso, assim, antissocial. Um filho recluso? Então ele deve estar botando o filho no calabouço, né? Será que o Epá Menondas tem um calabouço? É, eu acho que sim. Deixa eu fechar a porta aqui, porque é aquilo, meca. É o seguinte, o que eu tava pensando é que o Epá Menondas já tem tempo que não aparece. Ah, que legal. Então, provavelmente... Não termina de falar que eu já sei o que você quer fazer. A gente pode seguir com o seu planejamento de um dia incrível. Comer pizza, jogar videogame... Ou não? A gente vai fazer esse planejamento, mas a questão não é essa. A questão é que, tipo assim, o Epá Menondas, há muito tempo, cara, quando eu era criancinha, e tava jogando meu videogamezinho. Aquele videogame, sabe? O Game Boy portátil e tudo mais. Eu tava jogando o Pokémon do outro lado da calçada, no gramado do Epá Menondas. Eu não sabia que ele era tão esquisito assim. Ele simplesmente pegou o videogame. E até hoje eu não tenho ele, cara. Ah, sério que ele roubou o seu videogame? Mas, Loki, hoje em dia as coisas já evoluíram, né, cara? Você não precisa mais dele. Você pode jogar no PlayStation 5. Deixa ele ali, ó. Ah, é claro que a gente... É claro que eu preciso dele. Vamos fazer o seguinte, Mika. Tô uma pensando aqui. Aproveitar que o Epá Menondas não tá aparecendo, provavelmente ele deve estar viajando. A gente entra dentro da casa, pega o meu videogame, pega a sua bola e mete o pé o mais rápido possível. Loki, tá bom. Mas você não tinha dito que a casa se mexeu? Ah, mas eu acho que deve ter sido algum pesadelo, né? Porque casas não se mexem. É, teoricamente, não. Ah, então vamos lá. Eu acho que era um pesadelo seu. Você tava vendo coisas. Calma aí, Mika. É o seguinte. Se a gente meio que pisar no gramado, você sabe... Ah! O que você falou? Meio que pisar no gramado e eu encostei sem querer. O que vai acontecer comigo? Vai crescer um braço a mais? Vai crescer uma perna a mais? O que vai acontecer? Claro que não. Não vai acontecer nada disso, cara. Eu só tô falando que o Epá Menondas fica observando o gramado dele. E ele parece até um robô, que toda vez que alguém pisa no gramado, ele aparece. Então a gente pode fazer um teste pra ver se ele realmente tá em casa. A gente coloca o pé no gramado e finge que tá brincando no gramado dele. E aí, se ele não aparecer, ele não tá em casa. Se ele aparecer, ele tá e a gente mete o pé. Tá, então você primeiro. Boa sorte. Mas eu que tive a ideia. Assim... Tá bom, então eu vou. Mas segura pra mim essa cabeça de abóbora. Eu demorei muito tempo pra fazer e eu não quero perder ela se o Epá Menondas me pegar. Tá legal, tudo bem. Eu seguro pra você. Vai lá, Mika. Tá, agora começa a gritar igual uma criança. Tipo, fingindo que tá brincando no gramado dele. E eu não vou fazer isso. Ah, mas a ideia é essa. Porque só pisar no gramado... Mas essa ideia é píssima. Mas é porque ele tem que ouvir, cara. Porque só pisar no gramado, ele não vai saber. Tipo assim, ele é esquisito, mas ele também não é maluco desse jeito. E se eu quebrar a grama dele? Eu acho que isso não valeu o suficiente, não, Mika. Eu acho melhor assim... Pronto, dei um grito. Agora, se ele não vier... Não é esse tipo de grito, cara. É assim, ó. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Epá Menondas! Tá aqui! Eu vim pra ver você! Prontinho, agora você fez. Aí, se ele não veio, então ele não vai vir mesmo. É, pelo visto ele não tá aparecendo. Então, provavelmente foi o que eu te falei. Eu acho que ele não deve estar em casa. Eu acho que eu vou pegar esse triciclo aqui pra mim. Mika, isso é roubar. Mika, isso é roubar. Tá bom, eu não vou pegar, então. Tá legal. Eu acho que ele realmente não tá em casa. Mas, ó, só pra ter certeza, deixa eu fazer um negócio. Tá com você, Mika! Corre, corre! Até que pega, Mika. Nunca brincou? Eu brinquei, mas... Ele só vai atrás das pessoas que tão brincando? É, cara. Ele é margurado. Então relaxa, é só a gente não brincar. Você é burro demais, cara, pelo amor de Deus. Tá, é o seguinte, Mika. Eu acho que realmente ele não deve estar em casa. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar dentro da casa, pegar a sua bola, pegar o meu videogame antigo com a fita do Pokémon e depois meter o pé o mais rápido possível antes que ele volte. E antes que meus pais voltem também, porque eles não vão gostar nada dessa ideia. Tá, você vai na frente. Hã? Vai na frente? Tá legal. Eu vou lá atrás de você. Ai, eu tô mais perto dessa casa, mais assustadora, é. Tá legal. Vamos lá, Mika, vamos entrar. É, entramos. Caraca, Mika, essa casa é bizarra. Tá legal. Vamos falar baixo porque a gente não sabe se o Epaminondas está em casa ou não. Que nojo, esse tapete tá meio grudento. É, eu também percebi isso logo quando eu entrei. Peraí. Esse tapete é um pouco esquisito, né? Olha lá, ele tá... Entrando dentro de um buraco. Tá vendo isso? Que estranho, eu não quero nem encostar naquele buraco. O Epaminondas não dá nem um par aquele negócio. Mika, você não percebeu que essa casa é um chiqueiro, cara? Olha o detalhe dela. Tá tudo destruído. São papéis no chão, teias de aranha, a parede tá corruída. Por que que tem um cervo pendurado na parede? Ele gosta de umas decorações meio peculiares, eu diria. É, eu diria bizarra. Eu quero sair daqui, cara. Eu acho que... Não tem problema, eu posso deixar a minha bola lá pra trás. Não, Mika, a gente já tá aqui dentro, cara. Vamos pegar meu videogame e vamos encontrar a sua bola o mais rápido possível. Vamos dar uma olhada, porque ele pode ter guardado em qualquer lugar. Tá, deixa eu pular. Ai, que negócio nojento. Tá legal. Ô, Mika, vamos dar uma olhada aqui. Aqui parece ser... Uma cozinha. É, uma cozinha, uma sala de jantar. Por que que ele deixa a TV no chão, cara? Essa TV é muito antiga, mas que cheiro é esse? Você não tomou banho, Mika? Não, eu ia falar isso. Você não pode falar que eu tô fedido, sendo que você não toma banho. Mas esse cheiro não é meu. Tá legal. Pera aí. Esse não cheirou rio. Será que tá vindo dessa carne podre? Ah, eu acho que é dessa carne podre mesmo. Só que a questão é... Essa carne não tá no fogão, então... Pera aí. Mika, eu acho que ele deve estar em casa. Ai, tá. Porque esse negócio tá quente. Pera aí, o que você viu aí atrás? Eu não vi nada, eu só abri e... Encontrou o meu videogame? Eu achei que tava fedendo. Ai, meu Deus, mas que cheiro... Que cheiro horrível. Ai, tá me dando ânsia de vômito. Isso aqui, basicamente, eu acho que é... Sei lá, o freezer dele. Só que deve estar quebrado esse negócio. Ele deixou alguma carne apodrecendo aqui dentro. Eu vou sair daqui. Ai, tá cheio de sangue também. Meu Deus do céu. Você disse que pode ter alguém em casa, porque tem uma panela ali... Ai, eu tô com ânsia de vômito. Eu vou sair daqui, cara, logo. Ai, eu vou vomitar. Eu vou vomitar. Não, eu vou vomitar. Ai, eu não posso ficar aqui. Ai, eu vou sair daqui, cara. Eu não aguento mais ficar aqui. Esse velho não é só lelé da cuca, não, cara. Ele é muito lelé da cuca. Tipo, acima do normal. E sem contar, cara, que o cheiro que tava aí dentro... Ai, será que ele sequestra crianças? Será que ele faz alguma coisa com elas, cara? Eu acho que ele não é desse tipo, cara. Ai, então tá bom. Agora eu fiquei mais tranquilo. Tá, vamos sair daqui. Vamos pegar... Mas, peraí, a gente tem que pegar o nosso videogame, cara. Tem alguém aí? Ah. Aqui. Ai, ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima. Ele tá ali em cima. Vem pra cá, mica. Vem pra cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, caraca, eu falei pra você, cara. Eu falei pra você que eu acho que ele tá aqui em casa. Ele está no meu estabelecimento. Relaxo. Eu vou tomar um chazinho. Eu acho que não tem ninguém. Ele tá ali na frente, mica. Calma aí. Eu acho que ele foi pra você. Ai, cara. E agora o que que a gente faz, cara? O que que a gente faz? Ai, ferrou, cara. Se ele pegar a gente aqui dentro, cara. Eu não sei o que ele vai fazer. Ele vai cortar a gente, cara. Em pedacinho. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá com um chazinho na mão. Pelo menos o chá tá quente. Ah, Loki. Tá. Vamos sair daqui, cara. Aproveita que ele foi dormir. Ele subiu, cara. Mas, ô, mica. A gente já tá aqui dentro, cara. A gente tem que pegar meu videogame. Eu não vou sair daqui enquanto achar ele. Calma, a gente vai pegar o seu videogame chato. Tudo bem. É só um Atari com Pokémon. Quer dizer Game Boy. É assim, ó. É um Game Boy. Dá pra você parar de ficar aí na frente, cara? Se ele tiver com a cabeça lá de cima, ele vai ver você. Ele já foi. Não, mas esse cabelo de mostarda teu. Ele só vai dormir. Acabou de tomar um chá, cara. Você acha que ele vai estar acordado mesmo? Eu tô tentando encontrar meu videogame. É isso que eu tô querendo. Pode estar em algum desses lugares dentro dos livros. Mas tá muito empoeirado. Meu Deus do céu. É poeira por esse lugar. Eu acho que ele não ia guardar aqui embaixo. Ah, você tem razão, né? Ele pode ter... Não, crianças, elas iam invadir a casa dele desse jeito. No sótão, né? Verdade. Ele pode ter um sótão. Caraca, toma cuidado, cara. Porque essa escada não parece estar muito segura, não. Eu acho que aqui é o quarto dele. Fala abaixo, fala abaixo. Shhh, então fala abaixo. Calma. Deixa eu ver. Eu acho que ali é o quarto dele mesmo. Porque aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro, tá vendo? Então aquele ali deve ser o quarto. E pelo que eu vi, ele deve estar dormindo. Vamos ali. Tá, ele deve estar doente, alguma coisa do tipo. Porque ele... Quem vai querer beber chazinho de tardinha? Tá com cheiro muito ruim? Muito ruim. Meu Deus do céu, essa casa toda é uns... Olha isso. Olha isso aqui, cara. Ai, tá... O negócio tá tudo quebrado. As madeiras estão todas escorruídas. Deve estar cheio de cupim nesse lugar. Quebrado aqui. Tá, cuidado. Mas ó, eu percebi que tem um mascado aqui pra cima. Shhh, fala abaixo pra ele não acordar. É, aqui fala mais baixo. Calma. Mica, Mica, encontrei... Encontrei a mina de ouro de brinquedos, cara. Olha a quantidade de brinquedos que tem aqui. Aqui que vai estar nossas coisas. É, aqui que vai estar. Ah, pera. É esse, é esse. Esse é meu videogame. Aqui tá a janela que eu quero ir. Eu queria isso aqui. Ele consertou. É, porque você jogou a bola. Tá, procura aqui a minha bola. Aqui em algum lugar. Mica, pega o meu videogame, cara, por favor. E guarda no seu bolso. Tá, ô, ô. Cadê a bola? Cadê a bola? Ah, peraí. É essa aqui, Mica? Ah, deixa eu ver. Ah, Locke, isso é uma bola de basquete. Ah, mas eu não lembro. Pode ser que seja essa. Então não é essa. Não é, cara. Pintou de laranja? Acho que ele não ia fazer isso. Eu ia me enganar, mas... Cara, olha a quantidade de brinquedos. Tem desenhos. Eu esqueci de você encontrar alguma coisa. Mica, lembra aquilo que eu te falei, cara. Tem um carrinho de bebê aqui. Ah, tá. É o seguinte. Pode ajudar a pegar o meu seu videogame. Vamos sair daqui antes que... Por que tem uma piscina de bolinha? Tipo, uma piscina de bolinha não. Aquelas piscinas de plástico, sabe? Com patinho. Eu tô vendo. Locke, vamos sair daqui, cara. Antes que... Essa água parada. Deve estar dando musquete. Deve estar... Ai! Tá bom. Mica, toma cuidado. Ainda bem que eu caí no corrimão. Fica. Tá. Fica, toma cuidado, cara. E fala baixo. Pelo amor de Deus. Tá, tudo bem. Você tem certeza se você quer sair daqui sem a sua bola? Você já pegou o meu videogame, certo? Tá, eu não quero sair sem a bola. A gente pode... Tá. O quê? Procurar em outro lugar. Lá em cima não vai dar. A gente já olhou tudo, cara. Não, não. Aqui a gente não olhou. Tá, então fica olhando aí que eu vou olhar a porta aqui pra ver se ele acordou. Porque você deu um berro. Pode ser que ele tenha escutado. Se bem que ele é meio velho e velho não escuta direito. Calma, eu vou ajudar. Eu tô atrás de você. Tem um lugar aqui... Não é aqui que ele vai guardar a sua bola, cara. Isso aqui parece mais coisas dele. Tem uma descida. Aqui deve ser o porão. Você vai descer assim do nada? Ele deve guardar os brinquedos mais valiosos aqui. A sua bola era falsa. Você mesmo falou, cara. Ah, eu sei que era falsa. Mas ele não deve saber. Porque ela era douradinha. Hum, Mica. O que é isso, cara? O lugar tá um pouco estranho, cara. Um pouco estranho? Parece um calabouço. Que negócio bizarro é esse? A gente tava teorizando que podia ter um calabouço, mas... Eu não achei que ia ter realmente. Ai, cara. Tem velho no chão, cara. O que foi? O que foi? Dá uma olhada ali. Ai, cara. O que é que tem um esqueleto dentro da casa do Epaminol? Deixa eu falar pra você, cara. Ele pega as pessoas e coloca aqui dentro. Tá, vamos sair daqui. Eu acho que era uma criança. Ele só tem um cavalinho do lado. Uma... Uma criança? Mas parece ser... Olha aí, Mica. Deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que é grande. Eu acho que não é... Não, é de adulto. Ah, Loki. Eu não quero saber se é de adulto ou não. Só vamos sair daqui. Eu não aguento mais ficar aqui. Parece que isso é um templo. Tá legal. Realmente isso aqui tá muito bizarro. Tá, Mica. Vamos tentar sair daqui o mais rápido possível, cara. Vamos tentar sair antes que o Epaminol das veja quem está aqui dentro da casa dele. Tá, Mica. Vamos sair logo dessa casa mal-assombrada, cara. Que eu não aguento mais. Você chegou a pegar meu videogame, certo? Eu peguei o seu videogame. Eu só não achei a minha bola. Tá, a sua bola não é o problema. Passa o meu videogame pra cá. Ele é incrível, Mica. Peraí, como assim a minha bola não é o problema? A gente veio aqui por causa dela. E também por causa do meu videogame. Calma aí. Tá, e aí você consegue o que você quer e eu não? Fala baixo, cara. Esqueci o do Epaminol das. Ele tá em casa. Mas peraí. Parece que o meu videogame não tá ligando. Será que estragou a bateria? Cara, eu vou falar um negócio. Ah, espero que esteja estragado mesmo. Estragado? Tinha uma campanha inteira de Pokémon aqui, cara. Não fala besteira. Meu Play Store era muito poderoso. Você já tem um Play 5 em casa e você tá preocupado com o Game Boy. Todo mundo gosta dos clássicos, Mica. Todo mundo gosta dos clássicos. Tá legal, Mica. É, vamos embora daqui antes que esse cara acorde. E depois você procura essa tal bola. Eu acho que ele deve ter dado pra alguém. Tá legal. Tá bom, que saco. Ai, eu sempre esqueço que esse tapete é meio gosmento. Sai pra lá. Tá, vamos lá. Caraca, ainda bem que a gente saiu a tempo antes do Epaminondas ver a gente. Bom, tá escurecendo. Que vocês aí? Sai do meu dramato. Droga. Ele tá ali, Mica. Ele tá ali. E agora? Calma aí, Epaminondas. Eu posso explicar. Eu posso explicar. Ai, ele me pegou. Me solta. Me solta. Eu não sou moleque, não. Eu não sou moleque, não. Ai, que dor. Tá no meu peito. Mica, o que tá acontecendo com ele? O que tá acontecendo? Eu sei lá. Loki, ele tá fazendo mal. Ele tá sentindo uma dor no peito. Peraí, ele caiu. Ele caiu. Você viu isso? Loki, eu acho que ele não tá bem, cara. Será que ele morreu, cara? A gente matou o velho. Essa não. Liga pra ambulância, Loki. Liga você. Você que tá com o celular na mão, cara. Eu tô só com videogame. Liga pra ambulância o mais rápido possível, cara. O que a gente fez com Epaminondas? Eu falei pra gente não entrar. Eu falei pra gente não entrar. Na verdade, foi você que deu a ideia de entrar. Alô? Calma aí, Calma aí, Loki. Alô? Liga logo, liga logo. Epaminondas. Ai, caraca. Ele me agarrou meu pescoço, caraca, e me enforcou. É, Loki, eles tão vindo. Tá legal. Agora a gente tem que esperar a ambulância e torcer pro Epaminondas ficar bem. E lembra que a gente não fez nada. Foi um ataque cardíaco no irmão. É, exatamente. Da idade. É, tomara que eles entendam. Bom, Mika, pelo que o enfermeiro falou, o Epaminondas vai ficar bem. Pelo menos é isso que eles acham. Tá, pelo menos a gente ligou a tempo, né? É, a gente foi bem rápido, cara. Aconteceu e a gente ligou. Então, acho que ele vai ficar bem. Normalmente, nesses casos, eles conseguem salvar as pessoas. É, é esquisito pensar. Eu tô me sentindo meio culpado. Mesmo é pra mim não descendo desse esquisito, velho rabugento, que acabou de me enforcar, por sinal, né? É, na verdade, você não tem que se sentir culpado, não, Loki. Ele que pegou as nossas coisas e nós vamos pegar por direito, né? É, eu acho que você tem razão. Tá legal, Mika. Agora a questão é... Você não ficou se perguntando o que seria aquele esqueleto embaixo da casa dele? Ah, mais ou menos, cara. Até porque o Epamenondas... É isso, Loki. Você não tem que se sentir culpado. Até porque o Epamenondas tinha um porão de cativeiro embaixo da casa. É, é isso que eu tô falando. O que seria aquilo? Ah, é um cativeiro, mas... Um cativeiro? Tipo, ele mantinha alguém preso? Então, isso é crime. A gente tem que ligar pra polícia. É, a gente tem que ligar pra polícia. A gente vai, mas primeiro... Será que não... Você não quer descobrir sozinho? Tipo, eu e você investigando. Peraí, a gente não é detetive, Mika. A gente não é detetive. E agora... Não, Loki, mas é maneiro investigar essas coisas. Ah, é legal, sim, mas agora eu tô começando a achar que é por isso que essa casa é tão bizarra. Porque provavelmente deve ter um corpo assombrando ela, alguma coisa do tipo, cara. Loki, não fala isso, cara. A gente acabou de sair de lá e... E se aquele espírito... Quer dizer... Aqueles... É, um espírito ficar bravo com a gente. É, provavelmente ele deve estar bem bravo agora. Porque a gente acabou quase matando o Epaminondas. Ah? Ai, droga, Loki. Ele vai vir atrás da gente! Mika, arruma a casa. Não tem como ela vir pra cá. Ô, Mika, sabe o que eu tava pensando? Pode ser... Não, mas eu... Tem um espírito. Pode ser que o Epaminondas seja tão esquisito desse jeito, evitando que as pessoas fiquem perto da casa, pra proteger a gente da casa. Parece uma teoria esquisita, mas quando eu entrei lá, eu não sei se eu tive a sensação que ela tava viva, sabe? Aquela... Meio que... Aquele tapete de gusmento. Aquela sensação que ela estivesse respirando. Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti. Eu não. Você tá ficando maluco, eu acho. Ah? É... É sé... Pera aí, cara. Mika, quer saber? Você quer que eu pesquise alguma coisa sobre essa casa? Tá bom, eu posso pesquisar, mas não vai ter nada. Você tá endoidando. Tá legal, pesquisa logo. Mas, ô, ô, Mika, deixa eu te perguntar. Você já não tá na hora de ir pra sua casa, não? Ah, ué, mas você não falou que eu queria... Eu queria investigar um pouco? A gente pode investigar, só que amanhã, porque eu já tô cansado, eu quero dormir. Ah, não, agora eu já tô aqui. Loki? O que que foi? Cara, eu encontrei umas coisas aqui, cara. O que que você encontrou? Fala logo. Pelo visto, o Epaminondas tinha uma esposa que morreu naquela casa. Ah? Uma esposa que morreu naquela casa? Pera, mas será que é a mesma esposa que a gente viu o esqueleto dela, pelo menos? Ah, eu não sei. O Epaminondas é um pouco velho e essa notícia é de 20 anos atrás. Ah, então não deve ser a mesma. Tá legal, a gente precisa pesquisar mais. Mas, enquanto isso, vamos comer a nossa pizza, que já deve estar gelada. Calma aí, peraí, 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 peraí. O quê? Eu tô lendo mais da notícia e... Ela morreu soterrada. Peraí, morreu soterrada? Pode ser que ela tenha sido soterrada embaixo da casa. E é por isso que ainda tem ela lá. Agora tá começando a fazer mais sentido, cara. Agora tá começando a fazer bastante sentido na real. Tá legal. Vamos comer a pizza e vamos esquecer um pouco dessa história da casa mal-assombrada. E pra aproveitar... Peraí, peraí, peraí. O que foi, de novo? Tem mais coisa na notícia, cara. Mais coisa? O que mais? Tá escrito que a esposa do Epaminondas, ela não gostava dos encrenqueiros. Hã? O que que é encrenqueiro? É, tipo assim... É a pessoa que faz pegadinha. Hã? Será que é por isso que o Epaminondas afasta todos os adolescentes? Mas a gente não é encrenqueiro, não, é? Olha, eu meio que destruía o vidro da casa dele com uma bola. Ah, é. Então você é encrenqueiro. Mas eu não era, porque eu tava só jogando meu videogame de Pokémon. Nem vem, Mica. Tem certeza que você só tava fazendo isso? Só tava fazendo isso. Você não devia estar gritando Eba, Pokémon! E... Eu lembro que tinha uma flor mesmo. Agora você tá falando, tinha uma flor no jardim, que eu acho que eu meio que... Eu acho que eu matei ela meio que, né? Sentando em cima pra jogar meu videogame. Peraí, eu sou encrenqueiro também. Eu acho que é por isso. Loki, a casa deve ser o espírito da... Da esposa do Epaminondas. Agora faz todo sentido. E é por isso que ele afasta todas as crianças e os adolescentes, porque ele sabe que a casa não vai gostar. Tá, Mica. Tá, agora você tá me deixando com muito mais medo. Como eu vou ter que ficar sozinho porque meus pais estão viajando hoje? É, você que é. Mas a casa não pode sair do lugar, eu acho. Então era por isso que ele tava... Ai, Loki. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Porque... Calma aí, cara. Vamos fazer alguma coisa, mas não hoje. Porque, tipo assim, já ficando de noite, eu tenho muito medo de noite. E como eu falei, meus pais estão viajando hoje, então eu vou ficar sozinho em casa. Então se você quiser dormir por aí... Quer dormir por aqui? Você... Não tava falando há dois minutos atrás que era pra eu ir embora? É que você contou essa história toda de terror e eu fiquei meio que com medo. E aí, depois disso, eu quero que você durma aqui. Não, você tá com medo. Então eu consegui. Eu acabei de inventar tudo. Peraí. Peraí. E isso aí não tava nada escrito no celular? Ah... Não. A parte da esposa é que ela morreu sim. Mas eu inventei o resto. Esse era um plano seu pra dormir aqui em casa? Não, eu só queria te assustar. Ah, porque agora eu vou pra minha casa e você vai ficar aqui morrendo de medo. Não, 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 não. Qual é, mica? Fica aqui, cara. Meus pais estão viajando, a gente pode jogar um videogame, a gente pode assistir um seriado, a gente pode pedir outra pizza porque aquela tá com cheiro ruim. Que tal? Ah... Tá bom. Eu fico aí. Mas não é porque você quer, não. É porque eu quero. Ah, tá legal. Vamos ficar. E vamos esperar. E vamos ficar. Essa pizza tá mais fedida que você, cara. Eu falei, cara. Ela tá aí já há um maior tempão aí fora. Eu pedi mais cedo e eu não comi porque você me atrapalhou e a gente teve que entrar dentro da casa. A ideia foi sua, já falei. Tá legal. Realmente essa casa é muito bizarra. Mas vamos tentar esquecer ela um pouquinho e tentar fazer nossas outras coisas. Bora, mica. Vem logo, cara. Já arrumei sua cama. O que você tá fazendo aí embaixo ainda? Ah, Loki, olha só, cara. Você não vai ficar bravo comigo, não, né? Peraí, você fez outra... Ô, mica, você falou que ia comer só um. Eu sei, mas eu tô morrendo de fome. Quer dizer, eu tava morrendo de fome. Só que eu demorei pra fazer esse hambúrguer. E aí, meio que... Sabe quando você demora muito pra comer? 20 minutos depois, aí a barriga meio que... Passou a fome. Eu sofro disso toda hora. Tá legal, mica. Agora tem um hambúrguer delicioso ali e eu não vou poder comer, cara. Eu vou guardar na geladeira. E amanhã de manhã eu como. Olha, não encosta no meu hambúrguer. Eu não vou encostar. Até... Peraí, mas eu poderia encostar, né? Porque você usou a minha carne, usou o meu queijo, usou a minha panela, usou tudo. Sim, eu que fiz. Você que fez, mas com meus ingredientes. E quer saber, mica, eu não tô nem aí pra esse hambúrguer. Vamos dormir logo, porque esse dia foi cansativo. Epaminondas tá me deixando louco, cara. Ó, aumentou a caminha aqui, ó. Vem cá, dá uma olhada. Eu acho que ficou bem confortável. Dei uma testada e olha que eu tenho algum problema na coluna. E eu achei até bem fofinho, sabe? É sério? É sério, eu coloquei meus melhores edredons. A sua casa, ela é enorme. Ela tem vários quartos e você não tem um quarto de hóspede? Eu não tenho quarto de hóspede, só da minha mãe e o meu. E da minha mãe você não vai dormir, tá? Então... Tá de sacanagem que eu vou ter que dormir nesse negócio, né? Não, peraí, você vai dormir. Eu vou dormir aqui, ó. Ah, não, 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 não. Essa é minha cama, Micael. Essa é minha cama. Antes eles têm mais direito. Tipo, se você fosse na minha casa, por exemplo, eu ia deixar você dormir na minha cama e eu morro chão. Eu não ia deixar nada. Você é um dos caras mais egoístas que eu conheço. Duvido que você deixaria. Duvido, duvido. Eu não sou egoísta. Mica. Só um pouco. Mica. A casa tá com dentes pra fora e tá respirando. Isso é normal ou eu tô ficando maluco? Peraí, eu... Tinha alguma coisa naquele hambúrguer que você colocou pra mim? Porque eu tô vendo coisas aqui que eu não tô conseguindo entender. Eu também tô vendo, cara. E... Mas eu tinha inventado a matéria. Inventado a matéria? A matéria da mulher? Eu acho que, na verdade, você inventou corretamente. Eu acho que ela deve estar amaldiçoada. E, pelo visto, agora ela tá acordada. Cara, olha isso. A casa tá com dentes. Olha ali embaixo. A porta se transformou em dentes, cara. É, tá. Realmente, a mulher, ela não gostava. De encrenqueiros e ela realmente morreu na casa. Peraí, será que ela tá olhando pra gente? Abaixa a cabeça! Ai, 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 para! Ai, cara, eu acho que ela deve estar meio que olhando pra gente com uma cara de bolada. Porque a gente deve ter quase matado a Epaminondas. E como é a mulher, ela devia amar o Epaminondas. Mica, acabei de falar pra eu abaixar a cabeça. Você vai estar com a cabeça e não... Ai, verdade! A abaixar a cabeça foi mal. Loki, calma. Pensa comigo, pensa comigo, pensa comigo. Tô pensando, tô tratando. Ela é uma casa. Ela não pode sair caminhando por aí, cara. Ela não tem pernas igual a gente. Ela não é um humanoide. Você tem razão, Mica. Você acha que eu não pensei nisso? Só que, tipo assim, até onde eu sei, casas também não têm dentes e nem respiram. Ih, rapaz. Você tá botando... Você tá criando uma história? E aí, você é boca santa. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer de verdade, Loki. Tá, eu acho que você não percebeu que as coisas já estão acontecendo, Mica. Eu tenho um plano, cara. Pra gente ter certeza se a casa se mexe ou não, Eu acho melhor a gente chegar bem perto dela. Você, por exemplo, pode ser a Isca e a gente pode tentar atrair ela. Ah, peraí. O que você falou? Pra você ser a Isca e tentar atrair ela. Eu? Eu ser a Isca? Ah, você ser a Isca. Ah, não, 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 não. Eu não vou fazer isso, não. Qual é, Mica? Alguém tem que se sacrificar pela equipe. Ah, e você? Por que você não se sacrifica pela equipe? Ah, afinal de contas, foi você que quis entrar na casa da... Porque eu sou o líder e eu que pensei em tudo. É, você pensou e você botou a gente nessa situação, na verdade, cara. E eu vou tirar. Pode ficar tranquilo, eu tenho um plano, cara. É, o camarote, é. Porque se essa casa se mexe, aí a gente vai ter um problemão. Mas foi como você falou, não tem como a casa sair do lugar. Então, o mais provável é que seja uma casa fantasma no mesmo lugar. E aí, com isso, a gente precisa ter certeza. Porque depois eu vou pegar uma bomba que meu pai guarda e vou explodir essa casa. Porque como ela é de madeira, ela vai pegar fogo. Ai, tá bom. Continua o seu plano. O que você quer? Como é que eu vou servir disso? Que eu tenho que ir lá? Eu não vou lá, não. É, a gente precisa ter certeza se ela vai sair do lugar ou não. E fica tranquilo, Mika. Como você falou mesmo, é muito improvável que ela saia do lugar. Uma casa não sai do lugar. Loki. O quê? Eu tive uma ideia melhor. Uma ideia melhor? Então não tá me fala. Tipo assim, por que a gente não faz as pazes com a casa? Oferecendo alguma coisa legal, tipo um hambúrguer. Já que a gente não vai comer mesmo. Você tá de sacanagem fazer as pazes com uma casa fantasma? Tá legal. Essa foi uma das piores ideias que eu já ouvi. Mas se você vai levar o hambúrguer até ela, teoricamente, você vai servir de isque. Então a ideia tá boa do mesmo jeito. É uma oferenda, cara. Ela não vai querer me comer se tiver um hambúrguer desse. Ainda mais... É. O chefe boel, né? É, tá legal, Mika. Você tem razão. Meu Deus, que porra. É, é, é. Agora deixa que eu vou pegar essa hambúrguinha. Tá, pega aí então o hambúrguer logo. E deixa eu dar uma olhada pra ver se a casa... Ela ainda tá ali. Meu Deus, ela me dá arrepios, cara. Olha aquela casa. É. Oi. Tá, prontinho. Tá. Ô, Mika, você sabe que isso, teoricamente, é sem servir de isca do mesmo jeito, né? Servir de isca? Ah, por que que servir de isca? É, só que na verdade, além de você, você tá servindo mais um aperitivo. Então ela vai adorar meio que te mastigar. Porque além de Mika, vai ter hamburguizinho também. Ah... Vão ter os dois, sabe, no pacote. É tipo aquele menu, compre um leve dois. Então, ela vai meio que comprar o Mika, o Mika assado, e vai levar o Mika com hambúrguer com molhinho especial. E tem fritas também, olha que delícia. Eu não gostei dessa sua entonação, mas eu vou lá. Deixa eu dar licença. Não gostou da minha entonação. Toma cuidado, Mika. Como é que eu chamo ela? É a senhorita casa? Ah, eu acho que é senhorita casa monstro. É uma casa monstro. Então, deve ser senhorita casa monstro. Não vou chamar ela de monstro. É igual eu chamar você de feio. Você fica bravo. Ah, então chama ela de casa... 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 Casa usadora. Senhorita casa. Pode ser, então. Ah, tá bom. Fica aí. É... É... Boa noite, senhorita casa. É... Eu vim fazer as pazes com você. Olha só. Eu trouxe um hambúrguer feito por mim mesmo. De minha autoria e muito delicioso. Aham. É, eu acho que aquela teoria tava certa, Mika. Eu acho que ela realmente não consegue sair do lugar. Então, meu plano vai funcionar. Vou pegar as bombas do meu pai e já vou tentar explodir ela. Deixa eu voltar pra casa. Fica tranquilo, Mika. É... Mika entra... O que foi? Ela parece que tá se mexendo. Como assim ela tá se mexendo? Meu Deus do céu. Ela tá se mexendo mesmo. Ai, cara. E agora, Mika? Mika, sai daí, cara. Vem pra cá. Vem pra cá. Meu Deus, ela tá se mexendo. Vem pra cá. Meu Deus, Mika. Como assim, cara? Como assim? Ela é uma casa monstro. Pode ficar bomba. Pode ficar bomba. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela tá vindo. Corre, Mika. Ela tá tentando pegar com galhos. Ela tá tentando pegar a gente com galhos. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Vai pra aí. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu nunca vi uma casa que se mexe antes, cara. É pra mim é tudo a primeira vez. Se esconde aqui. Se esconde aqui. Vem pra cá. Se esconde. Caraca, mano. Como assim uma casa... Mika, sai daí. Ela tava aí atrás. Não, mas ela não vai vir aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Peraí. Ela voltou pro mesmo lugar? Eu acho que talvez ela tenha voltado, porque ela tava chamando atenção no meio da cidade, né? Olha lá, dá pra ver. Aonde? Dá pra ver aonde? Ela voltou, seu idiota. Você tá... Você tá enxergando ela daqui? É porque eu não consigo ver. Eu sou meio baixinho. Tá legal. Deixa eu vir pra cá. Ô, Mika, então meio que o meu plano de bombinha ferrou, cara. A gente precisa de outro plano pra destruir essa geringonça. Ah, tá. Eu... Eu sou muito inteligente, cara. Eu vou pensar num plano muito bom. Hum... Peraí. Peraí. Você é muito inteligente e na mesma frase não combina. Ah, cara, você acha que ela parou de seguir a gente por quê? Porque eu deixei o hambúrguer pra tosse. Ah, você fez isso pela gente? É claro. E aquele hambúrguer tava uma delícia? Tava, o cheiro tava bom, mas eu tava satisfeito. Ah, Mika, isso é só pra ver que você é um verdadeiro amigo. Então, a minha ideia número dois se resume a... Você pega a bomba e você pula dentro da casa, já que você é tão amigão. Ah, calma aí. Ô, Doc. O quê? A ideia é boa. Eu tive uma ideia! Parece que você vai se explodir, mas não vai se explodir, não. Você pode tacar a bomba e depois sair o mais rápido possível. Sempre funciona em filmes. A bomba geralmente tem um timer. Dá pra botar 10 segundos e aí você sai correndo. Mete o pé, entendeu? Você vai... Você vai me escutar ou não? Hum... Tá, eu tô te escutando agora. Tá, eu tive uma ideia muito boa, cara. Olha só! Tcharam! Tcharam! Boa ideia! Dá pra pegar a escavadora e... Escavadeira? Escavadora? Eu não sei como é que... Escavadeira. E aí você vai lá, pilota. E aí quando você chegar muito perto da casa, você só pula assim... Ah, puf! E vai explodir a casa. A ideia é boa. Só tem um probleminha. Eu não sei pilotar uma escavadeira. Você sabe? Você acha que eu sei? Ah, eu não sei. O seu pai geralmente tem sempre várias profissões. Pode ser que um dia na vida ele tenha sido predreiro. Alguma coisa do tipo. Ah, tá bom. Você quer que eu entro nesse negócio, cara? A ideia foi minha. Antes da isca, a ideia foi sua. E eu fui à isca. Por que você não dirige ela? Ah, porque na verdade, Mica... Como você sempre é a isca, é porque você sempre é o mais coração aberto. Você é um dos melhores amigos do mundo. E por isso você sempre é a isca, sabe? Ah, tá bom. Eu vou dirigir esse negócio. Mas depois você me deu um hambúrido. Ó, antes de você entrar nessas escavadeiras, dá uma verificada no local pra ver se ela não tem dono. E deixa eu dar uma olhada pra ver se realmente a casa tá lá ou se ela se mexeu. Calma aí. Vai tentando entrar nas escavadeiras aí. Tá bom. Eu vou dar um jeito aqui. Relaxa. Toma cuidado, Mica. Toma cuidado. Calma. Ai, não é possível que ninguém tenha visto a casa. Tá, tá. Ela tá ali. Ela tá ali. Bom, Mica. Como eu tinha falado, realmente ela tá ali mesmo. Loki! O que foi? É difícil pilotar esse negócio! Mica, toma cuidado. Calma aí, cara. Você vai acabar destruindo tudo. Toma cuidado. Isso é uma escavadeira. Isso pode destruir casa. Dá pra outro lado, cabeção. Ai, pra onde que eu vou? Ó, Mica, você tá quebrando tudo, Mica. É, calma. Eu não tô quebrando não, tá? Pera aí. Pera aí, pera aí, calma. Eu sei o que é o freio. Pega quieto. Pega calma. Calma. O plano é o seguinte. A casa tá lá. Então, é... É só você pegar essa escavadeira e ir de frente com ela. Eu acho que vai funcionar. Você vai meio que explodir ela. Você tá tentando escavar o asfalto, cara. Vai logo. Vai, 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 vai. Tá lindo, Mica. Vai pra cima dela, Mica. Vai pra cima da casa. Toma aí. Eu tenho que direcionar. Agora eu vou. Vai, vai, vai. Vai, direciona, direciona. Ai, toma essa, senhorita casa! Boa, Mica. Sua ideia funcionou, cara. Você conseguiu matar a casa monstro. Isso aí, casa monstro. Você mexeu com quem não deveria. Conseguimos matar a casa monstro. Mica, vem comemorar. Vem logo, cara. Mica? Mica é? Mica! Pera aí. Mica? Ai, droga. Mica! Mica, não! Ai, será que o Mica foi morto junto com a explosão? Ai, que droga. Eu tinha tudo pra falar pra ele hoje, cara. Que ele fez um hambúrguer uma delícia. Eu mesmo falando pra ele que ele não sabe cozinhar, ele fez o melhor hambúrguer do mundo. Ele era um dos melhores amigos, cara. Mesmo ele sendo esquisito e tudo mais, eu tinha que ter a oportunidade de falar pra ele que ele era o meu amigão. E que mesmo assim, ele morreu, cara. Morreu pra salvar a gente. Ah, Loki! Cara, obrigado. Escutei tudo que você falou, cara. Eu não tô morto não, cara. Eu tô bem, olha. É, eu tô vendo que você tá bem. Eu tô feliz por isso. A gente conseguiu. Aham, a gente conseguiu, cara. Eu falei pra você. Pera aí. Você escutou até que parte? Ah, bom. Que você falou bem do meu hambúrguer. Que eu era um amigo bom. Que eu podia... Podia ter sido esquisito, mas eu era legal. Eu escutei essa parte também. Mas eu vi que você ficou feliz, cara. Quer dizer, você tava triste que você achou que eu tinha morrido. Mas você tá feliz agora que eu tô vivo. É, eu tô muito feliz. Porque eu faço um hambúrguer bom, você falou. Tá legal, amigo. A gente conseguiu matar a casa monstro. Pelo menos... Não quer dar um abraço não? Tipo... Não. Eu podia ter morrido, por exemplo. Eu acho que não precisa de abraço não. Não, é só um abraçinho. Bem rapidinho? Aham, rapidinho. Tá legal. Pronto. Tá legal. Deu. Tá, vamos lá. Vamos voltar pra casa. Minha, por que você tá escutando essa sirene de polícia? Eu tô... Ai, Loki. Ai, droga. Como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai explicar que a gente explodiu uma casa monstro? Ai, eu acho que eles não vão acreditar na gente. A gente não precisa explicar se eles não virem que a gente tá aqui, né? Ah, então vambora. Vamos correr o mais rápido possível. Vambora, Mika. Vambora, vambora. É, eu só fiz de naturalidade. Vamos fingir que a gente tá dormindo. É, fiz de naturalidade. Entrando na casa. Tá legal. A gente tá aferrado. Tchau. 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 Tchau.